A Aeroflá é a onda do momento, Biel. Não só a Aeroflá, como também o Mundial de Clubes. E é tão importante quanto. O Flamengo embarcou pro Mundial e tá todo mundo ansioso, porque pode rolar o Real Madrid e Flamengo na final, Gheguel. Real Madrid, pode esperar! A tua hora vai chegar! Mas não pode não, vai rolar. E aí, Mundial de Clubes 2023, a gente vai falar tudo sobre esse campeonato tão amado pelos brasileiros, pelo mundo. E a torcida do Real Madrid tá querendo o título, hein? Tá. Tá querendo, hein? A gente vai falar sobre isso tudo, mas antes a gente pede que você se inscreve no canal que tá saindo todo dia aqui, tanto no Shorts quanto na plataforma vizinha e aqui também nos vídeos longos. Vai sair mais ainda, hein? Toma ali, entro! E aí, tá ansioso? Pô, cara, não tô ansioso não. Tô com calor do caraca aqui, mané. Rolou a Aeroflá e o Flamengo... Embarcou pra Marrocos. Lotou, Miguel. Lotou? Pô, como não vai lotar? Maior torcida do mundo. Muita gente lá. E ó, roda aí, editor. Bota aí algumas cenas aí que é impressionante. Onde é que tem? O avião rubro-negro decola! É impressionante o quanto a torcida do Flamengo apoia, quando tem que apoiar e vai ser um absurdo. Um absurdo? Que eu já vou logo emendar? Hã? É o xiliquezinho que o Vidal deu, hein? Isso aí foi uma palhaçada do Vidal, pô. Por favor. Véspera aí do Mundial, ele vai fazer isso, é uma puta sacanagem. Agora tá com uma pressão desnecessária pra ir pro Mundial, Miguel. O cara já é banco. Ah, e ainda quer sair do Flamengo? É uma sacanagem. Aqui, ó. É tipo, pé doidão, pra porra reta. Saia. Acabou que não jogou no último jogo e deu xilique, pô. Mais xilique ainda, que antes ele fez uma live lá. Sim. Falando pro Colo-Colo tirar ele do Flamengo. Exatamente. Enfim, tretas à parte, o Flamengo desembarcou pra Marrocos. Ainda vai ter o jogo da semifinal, que não tem adversário, tanto pro Flamengo quanto pro Real Madrid. E aquele, o time lá, Aulilau. 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 É um desse. Foi o Aulilau. Foi um desse. Já ganhou a primeira. Três a zero, fora o baile. Mas tem outra. Tadinho desses times, né, cara? Da Arábia. Tem que, tipo assim, o brasileiro e os europeus já tá lá na semi. Eles tem que ir ali, ó. E sabe qual é o pior disso? Que os caras gastam um dinheiro bom pra comprar os jogadores do Brasil e ainda não ganha da gente, mano. E é isso. Todo mundo tá torcendo aí que a final, sei de Flamengo e Real Madrid, mas já rolou zebra em muitas competições aí. Muitos brasileiros não chegaram na final, Miguel. Inclusive o Palmeiras na última que foi. Palmeiras. É verdade. Eu acho que o... A última não. Não sei se foi a última ou a penúltima que ele não chegou. Foi a penúltima. Foi a penúltima. A última ele perdeu na... Pro Tielos. Eu vou te falar. Vinícius Júnior. Benzema. Cross. Benzema. Cross. Irmão, pode juntar todos ali? Não vai ser artilheiro. O Pedro Queixola vai marcar e é gol pra caraca. Eu ia falar o Gabigol, mas você tem toda razão, porque o Pedro Queixola tá de matador nesse time e o Gabigol tá dando assistência a rodo, Miguel. Você falou o Gabigol só pra fazer o Mook, né? Tá de regatinha. Virou bagunça o canal. Virou bagunça. É, quando eu tô aluno, esquece! Retrospecto de títulos, Miguel. O Flamengo levou um... E o Real Madrid levou... Sabe quanto, meu camarada? Levou... O número da camisa do CR7, pô. Tá brincando? Sete? Sete. Que isso? Do maior e do do Real Madrid. Um abismo, né? Um abismo. Real Madrid que sempre tá ganhando tudo. É uma diferença, né? Infelizmente, essa é a realidade do mundo. A Europa, ela sempre tá ali. Enquanto uns tem zero e contratam estrela, outros contratam a molecada e vai evoluindo e ganha a porra toda, né, doidão? É, é. Quem tem dinheiro tem tudo. Quem tem dinheiro não tem tudo assim também, não. PSG não tem tudo. E tem dinheiro, mais que o Real Madrid. Mas The City tem dinheiro pra caraca, nunca ganhou também. E aí, como é que faz? É triste. O futebol é desesperador, meu parceiro. Tava rolando uma dúvida de como o Real Madrid iria pra esse Mundial. Por quê, Miguel? O calendário do Mundial de Clube está bem próximo da Champions League. Sim. Então, muita gente achou que o Real Madrid ia devagar pra esse Mundial ou até com reservas. Só que a torcida já mandou logo o papo. Queremos o título. Eu também iria falar a mesma coisa. Não importa se o meu time está próximo. Eu quero ganhar tudo. Só que o teu time não ganha porra nenhuma. E é isso. Tudo vai depender de como o Real Madrid vai pra esse torneio, Miguel. Cara, mas não depende do Real Madrid, não. Que o campeão já tem nome e sobrenome. Au, Lili Lau. Au, au. Dá pra subir na cadela. Aí, tem uma notícia boa também sobre o Mendy. Boa ou ruim? Boa pra torcida do Flamengo. Caralho, o cara está falando que a lesão de um jogador é bom, mané. É boa, uma notícia boa. A torcida do Flamengo comemorou. Enfim, a gente vai torcer aí pra que role esse tamponhado clássico. Flamengo e Real Madrid é muito mais importante do que aquele Flamengo e Liverpool lá. Chegou, Firmino. Ué, mas aí você mudou. Era o melhor Liverpool. Em dezembro de 81, ficou marcado na história. Vai ficar cantando essa música? 2x0 no Liverpool. Que bem que aquele Liverpool era o melhor Liverpool da história, vamos dizer assim, né? Então foi um jogaço, hein? Foi um jogaço. Pelo amor de Deus. E o Bruno Henrique deitou. E tá voltando, hein? Vamos fazer uma na mana aqui. Algumas comparações, por exemplo. De goleiro, quem você acha que tá na vantagem? Pô, Courtois ou o Santos? O Courtois tá na frente. O Santos se machucou, né, cara? Será que ele vai jogar o Mundial? Tem um outro lá que eu esqueço o nome. É o que era do Nerf Leite ou do Boca Júnior. É, ele mesmo. Ah, e Courtois? Courtois, Courtois. Davi Luiz ou Éder Miletão? Caraca, é complicado essa, hein? Eu acho que tá empatado aí, hein? Eu sou Davi. É brincadeira. Eu sou o homem cabelo do careca, hein? É, o Calvinho. É, o Calvinho é bom, pô. Mas o Éder Miletão também, que é aquela cambalhota rápida que ele dá, que ele cai no chão e já levanta, é muito forte, pô. O que ele paga de pensão é brincadeira. De zaga ali, eu acho que tá... o Real Madrid acaba levando uma vantagem leve. De leve, de leve, de leve. De latera, eu acho que o Real Madrid tem uma... Calma, 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 calma. Ayrton Lucas voando? Fala, turma. Esse aqui é o beijinho. Ayrton Lucas... Eu sou Flamengo. Tu é Flamengo? Flamengo, tem jeito. Você acha que a latera ali, o Flamengo tá na vantagem? O Cavarro já tá velho, amigão. Ayrton Lucas foi mais do que o Isenbolt. Um ponto positivo pro Flamengo são as reservas. Porque se, por acaso, rolar uma prorrogação, pra mim o Flamengo tá na vantagem. Miguel, as reservas do Flamengo são melhores do que as reservas do Real Madrid. São, sim, são, sim, são. Podem me julgar. Aí, tu tá igual... Podem me julgar. Tu tá igual aquele cara que tomou um ouvindo arrascaeta, mas falando que se o Real Madrid fosse pra Série B, não ganharia nem a Série B. Carlos Alberto. Grande Carlos Alberto, inclusive. Meiuca. Meiuca, eu sou Flamengo. Meiuca, eu sou o Real Madrid, pô. O cara tá aqui pra mim... Parceiro. O Rony Cross é outra parada, pô. A balança ali, mas e o Gerson? Porra, me pegou legal de um jeito tão forte. O Gerson bem mais novo que o Rony Cross. Parte da criação ali, os caras que tocam pra frente. O Rony Cross e o Madrid não tem jeito. Nenhum dupla da história é melhor que os dois. Arrascaeta e Everton Ribeiro não é nada pra você. De meia que eu falo. Nenhum da história de meia dupla é melhor que eles dois. E o ataque? Pra mim, eu fico de Real Madrid no ataque. É um inimigão, pô. Pedro guardando tudo? Eu vou de Real Madrid, pô. É o melhor trio do mundo no momento, né? É, eu peço. Não, sai daqui agora. Sai daqui. Eu peço. Sai daqui. Se já gostou do vídeo, deixa o like, compartilha. E faz o que, Bel? E se inscreve no canal. Se inscreve no canal. Vai rolar todas as notícias possíveis sobre o Mundial de Clubes, Miguel. Mundial de Clubes e você, que o seu time não tá no Mundial de Clubes, vai rolar do teu time também, paizão. Claro que vai, pô. A gente vai deixar passar? Biel, isso... Isso é irresponsabilidade. O nome do canal é FUTVAR, não é FLAVAR. Vai falar sobre o Flamengo? Vai. Vai falar sobre os outros também. Vai ter Mundial bastante também, né? A gente vai na onda do momento, paizão. Boa sorte pro Flamengo aí. Que tudo dê certo. Boa sorte pro Real Madrid. Boa sorte para o AU. Todos os AU que tem campeona. São, acho que todos os times é AU. A aula já é de 55, como eu contei. Já segue o futebol pro canal não acabar. Tamo junto, hein, tropa. Próximo dia. Tchau, tchau. Música